E aí galera do YouTube, mais um vídeo aqui para o canal Tô aqui pessoal, nas margens da BR-230, sentido Campina Grande, pra cá E pra lá, a capital João Pessoa, tá aqui Dudu, e aí Dudu, tudo bom? Beleza Estamos aqui pessoal, num pedal aqui ciclístico, tá aqui as bicicletas, ele vai segurar a minha aí, Dudu Os outros estão lá na frente, eu quero filmar isso aqui pra vocês, que eu tinha filmado até no... com o drone Né? E olha só, isso aqui tu tem ideia do que deveria ser isso aqui? Não sei não cara, tá parecendo um terminal rodoviário, um centro de... Isso aqui, um centro de compras, alguma coisa Ninguém sabe se era algum terminal rodoviário, centro de compras, não sei, eu sei que tá... Um shopping popular, né? Um shopping popular, isso aqui fica no distrito do Cajá pessoal, aqui, pertencente a Caldas Brandão Né? Eu vou dar uma entrada aqui por aqui, que eu quero filmar aqui um pouquinho pra vocês verem Deixa eu ir por aqui... Epa! Pisei ali na lama, né? Tava chovendo aqui hoje Olha só pessoal, que situação, que triste, olha aí Milhões, hein? Jogado fora aí de dinheiro, ó Isso aqui é até perigoso, pode ter até alguém aí dentro Mas vamos lá Olha aqui como é que tá aqui, ó Como eu falei pra vocês, choveu Olha só galera Não sei nem se eu vou conseguir entrar aqui, pode ser que seja perigoso Pode ser que tenha alguém aqui dentro Né? Mas tá aí do jeito que vocês estão vendo, o galpãozão O galpão aí todo abandonado Quantos milhões de reais aqui que não foi jogado fora, hein? Olha só, muitos e muitos box Isso aqui eu acho que era algum shopping Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que seria isso A cerâmica aqui toda arrancada Não tem mais cerâmica Como eu falei, pode ser perigoso eu tá aqui sozinho, né? Olha Dá uma volta aqui por aqui pra vocês verem Ali o telhado ali furado Eu até filmei aqui com um drone É... Um dia desse, quando eu vim aqui filmar Tá até aí no canal, quem não viu, tá aí O distrito de Cajá filmado com drone Olha só, meus amigos Tudo jogado fora aí Tudo completamente no mato, ó Tá tudo no mato Olha Vamos aqui mais um pouquinho aqui devagarinho Olha Aqui tem um forro de gesso Ó, tá escrito aqui, galera Ó, artesanato, ó Rodo Shopping Paraíba Você quer um shopping no caso, ó Mas aí parece que foi jogado fora o dinheiro Algo desse tipo Né Dudu tá lá do outro lado me esperando E tá como vocês estão vendo aí, ó Olha só, pessoal Aqui tem aqui, ó Tapiocaria Funcionava uma tapiocaria aqui Né? Deixa eu ir aqui por aqui Não sei nem se presta Ele tá aqui por aqui Mas vamos lá Olha só Queimaram até aquele pneu de trator Olha o pedação aí dele Olha aí, pessoal Como que tá aqui a situação Olha só Tudo quebrado Quebrado mesmo Tudo, tudo deteriorado Tudo quebrado E é isso, pessoal É duas partes, ó Tem duas partes O terminal É Era um shopping mesmo aqui Pelo que se parece Mais uma entrada aqui, ó Cheio de mato ali APB ali passando, né? 230 BR Né? Tá vazando água ali, ó Porque tava chovendo agora há pouco E é isso aí, pessoal Eu vou seguir aqui Né? Um vídeo aqui bem rápido Aqui pra vocês verem A situação aqui Como é que tá aqui Esse shopping, né? Vários e vários Box, né? Lojas E tá do jeito que vocês estão vendo Completamente abandonado Né? Não tem nada mais É... Tem nada, ó Cerâmica jogada fora Arrancada Não sei se foi o pessoal que Veu furtar Não sei Mas tá aí Como vocês estão vendo Olha só A árvore aqui, ó E aqui, galera Vocês acham que Quantos milhões E muitos Muitos Marimbondos, hein? Quantos milhões Aqui vocês acham Que foram jogados fora? Que foram jogados fora, né? Quantos milhões aí? E quantas obras dessas no Brasil Não devem ter, hein? Olha pra lá o resto, ó Outra parte ali pra lá, ó É isso, pessoal Vou ficando por aqui Aí um vídeo aí Bem rápido aí pra vocês, né? Passando aqui no... Vou vir aqui por aqui Pra vocês verem aqui Terem noção aqui Um pouco mais Do espaço Ó, tá nublado Ó, o tempo Aqui seria um dos lados, ó É uma das entradas, né? Tem ali calçados Cada... Cada box Daqui Cada plaquinha daquela Era uma loja, né? No caso E aqui tá escrito, ó Era Rodoshopping Paraíba, ó Caiu até os letreiros Ali em cima Mato Né? Que cresceu, ó Tem ali restaurante Escrita ali naquela dali Olha o tanto de árvores, pessoal Que tem aqui de mato Que cresceu aqui Do lado aqui Impressionante, né? Impressionante É isso aí Vou ficando por aqui E olha aqui, pessoal Do outro lado, ó Eu tava ali, ó Que é o outro lado Olha aí o tanto de árvores Que cresceram aqui Muitas, viu? Muitas árvores E aí estão me chamando ali O pessoal Pra ir embora Muitas árvores E aí é Esquisito, viu? Aí dentro Mas Repetindo aí Quantos milhões aqui Vocês acham que não Foi jogado fora aqui, hein? Nessa obra Muito grande, viu? Eu achava até que era um Uma rodoviária Tá ali Administração Lanchonete Queijos e derivados Né? Boutique de carnes E derivados Tem um monte de coisa ali, ó Lanchonete De novo Churrascaria E é isso, pessoal Um abraço aí Vou ficando por aqui Vou pegar ali a bicicleta Né? E Até o próximo vídeo aí Valeu? Olha lá atrás Lá o tamanho, ó Muito grande, hein, galera? Então é isso, pessoal Valeu Fiquem com Deus E nos encontramos aí No próximo vídeo Tchau